No último episódio vimos que o nosso herói Perebinha Júnior recebeu a suspensão e teve que ficar um mês fora dos gramados. Ele teve que treinar aí com o time sub-20 do Atlético Cearense e ainda jogou uma partida amadora, única permitida até então pela FIFA e a CBF. Mas aí estamos aí no episódio de hoje para o julgamento final, ou pelo menos para eliminar que o esporte está tentando para conseguir que Perebinha Júnior jogue as duas últimas partidas da Série B. E senhoras e senhores, pela comemoração do Perebinha Júnior, vocês já imaginam o resultado? Sim, o esporte conseguiu eliminar para o Perebinha jogar as duas últimas partidas dessa temporada e depois a gente vai ter aí mais julgamentos para ver se ele vai ou não ser enquadrado, expulso do futebol. É óbvio né, o que a gente quer é que ele seja ali o cara inocentado, que ele cumpra tudo que tem que cumprir, mas prove também que ele é honesto, que ele jamais ia usar substâncias ilícitas para ter vantagem diante dos adversários. O Perebinha eu acho que é inocente, se você acha também já comenta aí, se acha que não comenta também. E acompanhando essa reta final, estamos na disputa com o Vitória e o Juventude ainda tem chances matemáticas também de buscar esse título. Já o Coxa pode até conseguir, mas aí vai ter que ter combinação de saldo de gols e tudo mais, e os três primeiros tem que perder para eles ficarem com o título. No calendário temos o Brusque e também a Ponte Preta. Alô amigos do Sport TV, mais uma vez falamos ao vivo, promessa de um ótimo jogo, é jogaço. Então bora lá, o nosso último jogo no nosso mando de campo. Diante da torcida aqui na Ilha do Retiro, o Perebinha emocionado por voltar a jogar futebol. Para você que está curtindo a série, tu já está ligado, vem de voadora nesse like. O seu like ajuda demais a impulsionar mais e mais a série do Pereba, para a gente tentar passar o pai dele com 153 episódios. Se você caiu de paraquedas e é novo, já se inscreve, ativa o sininho, assista o vídeo até o final. Se você curtir, deixa aquele likezão maroto. E rapaziada, aqui ó, primeiro link na descrição tem esse super patch para PES 2021. É o Goggles Patch, o melhor patch da história para PES 2021, para você jogar de forma 100% atualizada, com mais de 20 narradores brasileiros diferentes, mais de 16 mil faces, mais de mil estádios. E tem série A, série B, série C, tem times da série D, times sem divisão, europeus, sul-americanos, todas as ligas sem imaginar, libertadores, champions mundial e muito mais. E para a galera que não tem um PC para rodar isso, tem o patch para PES 2017, tem o patch para PES 2013. Tudo nesse único link e clicando em cada um deles, tem o vídeo que eu fiz mostrando o patch para vocês. E vale lembrar que para a galera do FIFA, tem o EA FC 24. E para a galera dos consoles, tem os option files para PES 2020 e PES 2021, também 100% atualizados, além dos jogos também. Vamos lá para dentro, é contigo Perebinha, honra esse talento que papai do céu te deu, moleque. Bola rolando, é decisão, vamos no busco. Aí Pericão já se movimentando, esperando essa bola, escorou de cabeça o moleque, já fez passagem, tirou ali para a perna esquerda, soltou a bomba sem dó nem piedade, mas ela vai para fora. Se movimenta o time, já tem bola ali no camisa 8, o Pericão com sede de gol, o cara meteu 5 contra um time amador, mas mano, fazer gol no profissional é o que movimenta a carreira de um jogador do nível que ele procura ser um dia. E o time vem, tem bola ali no Perebinha. Ah, velho, cara, parece que ele está fora de ritmo, né mano? Esse tempo que a gente ficou fora aí dos gramados, o Perebinha perdeu o ritmo, o time das jogadas. Já dá aquele tapa ali, vamos aparecer na frente, recebe moleque, deixa essa bola sair não, Cortou para dentro, capricha na canhota para chutar uma, uma, duas vezes. A primeira o cara foi no corpo e deslocou o Pericão. Pericão, domina, toca, está na moral, estou contigo, bebê, dominou para frente. A gente está, mano, com o time errado das jogadas. Está meio estranho, tem que pegar ritmo de jogo o Pericão. Aí a bola retomada pelo nosso goleiro, vai saindo o esporte. Esse empate vai complicando as nossas chances de título da Série B. O Pericão quer jogar, o Pericão quer fazer o gol da vitória, ele busca isso. E aqui tem bola, está com o Romarinho, já meteu o tapa ali, Pericão passando, ajeitou para a canhota. Agora não, Pericão, de canhota, cara. Ele é destro, mas, mano, uma bola dessa bate de canhota, cara, não tenta inventar, Pericão. E bateu de três dedos, um chute esquisito demais. Temos escanteio, rapaziada, quem sabe nessa, quem sabe nessa bola ela vem, ela vem no jeito. Pericão subiu antes dele, o zagueiro do Brusque. Vai acabando a partida, o esporte briga, o Romarinho recupera o Pericão, tem o domínio dela. Vamos para dentro, Pericão. Não foi nada, Pericão, malandrão ali, cavou uma falta, uma falta importantíssima para a gente ter mais uma chance. Tu não vai bater direto não, pelo amor de Deus. Bate curtinha, Pericão, já dá aquela penteada, olhou para o lado, meteu bola no 44. Devolve de calcanhar, é agora, vai Pericão, vai para cima deles, garoto. Ajeita, limpou, para a perna boa, que é a direita, solto a bomba, bateu na defesa do Brusque. E fim de papo, cara. Fim de jogo na Ilha do Retiro, tropeço diante do Brusque. Agora façam suas contas, a gente... Se o Vitória venceu, a gente está a dois pontos da liderança. E vamos para o último jogo tendo que vencer e secar o Vitória de qualquer jeito. Resultados na tela, em 37ª rodada. De olho nesta, o Vitória empatou também, cara. O Vitória empatou o jogo deles. Última rodada é a gente vencer e os caras perderem. O Juventude ainda tem chances matemáticas de título também, mas o Curitiba já era. Bora lá então, rapaziada. Ainda tem bola rolando para cima da Ponte Preta. Concentração, Pericão. A gente precisa fazer o nosso antes de secar o Vitória, né? Antes de tudo, a gente tem que vencer aqui nesse gramado castigado. Lembrando que a gente faz uma Master League com a Ponte Preta, cara. E se você não assiste, dá um confere aí, que está muito maneiro. Tem bola chegando, tem Pericão passando posição legal na cara do goleiro. Só vai, Pericão. Bota na rede, garoto. É do esporte. Só vai, mano. A bola. Do esporte. Na jogada perfeita, o tapa na frente. Posição legal na saída do goleiro. Pericão. Bota a bola na rede. Voltando a marcar depois do efeito suspensivo do antidope aí do nosso garoto. Pericão está do lado. Já pediu a bola, dominou o garoto. Nossa, que passe. Recebeu para a perna direita. Ele só bate de direita. Uma bola assim de canhota já tirava o goleiro. Mas olha só o passe que o Perebinha tocou. Mano, o passe que lhe deu, velho. Na moral, o cara enjoado. Isso aí é passe de jogador diferenciado. Tem bola ali. Vamos ver se chega para a gente. Ela vem, ela vem, ela vem na mão do goleiro. Mais jogada, lançamento. Pericão acompanha o lance. Pediu. Dominou. Ajeitou. Bateu de canhota. Agora sim. É gol do Esporte Recife. De tu, moleque. Gol de Perebinha. Mete marcha. É isso aí. Recebendo mais um passe agora do Romarinho. O Perebinha está, o Perebinha está de volta. Aí, moleque. Já tem, já tem bola. Perebinha dominando. Ajeitando para a perna direita. Ih, tomou uma cotovelada ali, hein. Lance polêmico. Aí estamos com imagens do VAR checando o possível pênalti no jogador 99 do Esporte. Vamos checar, ó. O bracinho ali, mas está do Pereba. Foi empurrado. Aí ele tentou. Nossa. Cara. Hum. Tomou uma porrada, ó. A mão direita do jogador do Esporte, da Ponte Preta, na cara do Perebinha. Mas, obviamente, foi sem intenção e não foi cotovelada. O juiz não vai marcar nunca. Mas aí tem bola cruzada. Esse canteiro batido. Essa sobra aí de quem? Eita. Explodiu ali no Perebinha. Vai bicão para longe. Recupera o Esporte. E o Perecão está ali, ó. Tentou o passe. Marcação marcou. Bem demais. Mas aí deu mole o zagueiro, hein. Quase, quase o terceiro do Esporte. O time está mordendo. O saldo de gols pode decidir esse campeonato. Cobrança de falta. Bola aberta. Perebinha esperando o passe. Quem sabe vem. Veio, 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 veio. Fuzila para a rede. É gol do Esporte dele. Manda beijo para a gatinha, Perebinha. O terceiro do moleque, Rat Trick. Voltou com tudo. Com sangue de bola na rede. Com sede de bola na rede. Sangue nos olhos. E cabe mais, hein. O time está movimentando. O time está jogando. Pericão abriu essa jogada ali. Correu para a área. Recebeu, ajeitou. Ajeitou de novo. Ai, caraca. Ajeitei demais. Ali era uma só. Era só dominar e bater para o gol. Não sabemos quanto está o resultado lá do Vitória. Espero que esteja dando ruim para eles. Aqui, Pericão. Dominando. Tocando à frente. Boa, garoto. Só vem time. Pede ela, Pericão. Pede ela, pede ela. Passa batido. Aí mais uma jogada. Pericão passando. Vamos para dentro deles, Pericão. Ajeitou. Não passou. Recupera. Vem de novo. Vai para dentro. Vai para dentro. Cortou na moral. Olhou para a perna esquerda. Solto. A bomba. Que não foi tão bomba. Foi mais um chutezinho. Onde Preto está tentando responder. Tentando descontar o prejuízo. Mas olha só esse lance. No giro, na batida. No canto. Tava o goleiro. Pode ser essa, hein. Se tu mandar para correr. Não fez. Vem bola, vem bola, Pericão. Vai para cima deles, garoto. Vai para cima deles. Corta para lá, corta para cá. Perebinho olhou para o meio. Rolou essa. Aí o cabeludo. Ajeitou. Vem. Ah, vem esse chute. E se manda. Tem jogada. Tem sim, senhor. Tem Perebinha dominando. Ganhou no físico. Deixou no chão. Vem marcação. Ai, esse elástico. Ele não funcionou. E acaba o jogo. Fim de papo. A gente não conquista o título da Série B. Mesmo com o hat-trick de Pericão, o esporte tropeçou em casa, né. Diante do Brusque. Aquele 0x0 ali determinou o nosso não título. Vitória, então, com certeza venceu. E venceu o Atlético Goianiense por 2x0. Mas pelo menos a gente subiu, né. Estamos aí na Série A com o time. E o bicho vai pegar o ano que vem. Se o Perebinha puder jogar. E ó, moleque na seleção, hein. Apesar da suspensão ali na reta final. Ele tá na seleção. E vamos ver. De repente, a artilharia não custa sonhar. Anúncio aí do melhor jogador do mundo. Oi. Caraca, ganhou, hein, mano. Ah, mas tá de sacanagem, né. Tá de sacanagem. Meu Deus, Valverde, bola de ouro. O cara pode jogar muita bola. Mas pra ser o melhor, ó. E o Donnarumma ficou em segundo. O Salah em terceiro. Artilharia da Série B. Pericão! O Perebinha ainda foi o artilheiro da Série C. Com 16 gols. Deixamos o Léo Tocantins ali em segundo. E a gente tava muito bem em assistências também, ó. Mas ficamos em sétimo com sete passes pra gol. E o Mané levando o prêmio de melhor jogador da Ásia. Aí, mano, ó. Troféuzão grandão. E o melhor jogador da América do Sul, Gonzalo Carneiro. O Carneirinho ganhou. Aí, tá felizão. Na Ásia, o Sum Sum ficou em segundo. E o Saka em terceiro. E na América do Sul, o Diego Bentencourt em segundo. E o Ignacio Sousa em terceiro. E chegamos então, manos, ao último dia da temporada. Pericão, 34 jogos, 18 gols e 7 assistências pelo esporte nessa temporada. Já fomos do Juventude, já fomos emprestados pra Chape. E tá aí, cara. Que loucura, mano. Na moral, ó. 16 jogos disputados. 16 jogos também do Juventude pela Chape. E aqui a gente já passou do dobro. 34. Times que caíram, hein. A América, Grêmio, Criciúma e o Mirasol, que foi o Lanterninha. Temporada 2026 é a temporada da Copa do Mundo. Aí tu tá ligado, né. A gente sonha em ser convocado e, de repente, disputar uma Copa do Mundo. Já estamos em janeiro. Perebinha tem que jogar muita bola. Tem que subir o overall rápido pra poder ter essa chance. Olhando o nosso treinamento, a gente tá focando em tudo, ó. Não tô escolhendo nenhuma habilidade especial justamente pra ele crescer o over rapidamente. Mas aí a gente tá naquela situação. Perebinha joga ou não joga essa outra temporada. Ainda vai ter o julgamento final e vai ser agora. Enquanto isso, manos, bora fazer um treino de cobrança de faltas aqui no esporte. Enquanto a gente aguarda o julgamento final pra ver se a gente começa ou não essa temporada. Perebinha quer ser cobrador de falta? Obviamente ele tem talento pra isso. Primeira cobrança já guardou. Lembrando que a gente precisa acertar os alvos ali pra pontuar e tentar tirar o troféu de ouro. Duas batidas, duas na rede. Agora a barreira bem mais alta, hein. Tem que bater mais forte, pericão. Mandou por cima. Forte demais. Já garantimos aí pelo menos a bronze. Vamos meter essa aí na rede, perebinha. Caprichou garoto no travessão. Se fosse desafio do travessão, a gente tava de boa. Mais uma, mais uma, pericão. Cara, pegando muito embaixo, mano. Barreira tá alta, a gente quer tirar demais. Vamos lá no básico, pericão. Aí foi de pouco, caras. Mano, tá acabando as cobranças. Tem que caprichar, perebinha. Tem que caprichar, garoto. Não passa, mano. Caraca. Vai agora, vai agora. Aí sim, bebê. Na mosca. No alvo certinho. Daqui tu não erra, perebinha. Daqui tu não erra. Bateu bonito. Meteu na rede. Só faltou acertar o alvo. E daqui? E daqui? Capricha de novo. Vai, meu garoto. Nota prata, hein. Seguiremos treinando, rapaziada. E no próximo episódio, a gente vai saber o veredito final. A gente conseguiu ali o efeito suspensivo. Agora é o julgamento pra ver se vai permitir o perebinha ou não. E vai ter o resultado, né. O que realmente aconteceu ali. Essa suspeita de antidoping do perebinha. Mas é isso, mano. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021. Já tem a versão que vai com o jogo junto. Lembrando que é pra PC. Se você tiver console, tem o option file e também o jogo nessa descrição. Tem patch pra 2013 e pra 2017. Pra EA FC 24. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. Curta os dois vídeos da tela. E até a próxima. E naaaaaaa. Tchau, tchau.